Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. A equipe sub-17 do Vasco venceu o Flamengo por 2 a 0 na noite desta quinta-feira. Com o resultado, o Vasco assume a vice-liderança do campeonato e precisa apenas de um empate com o Cruzeiro para chegar nas quartas de final. Os gols do gigante da colina foram marcados por GB e por Raia. Já de acordo com o jornal O Globo, Carlos Brasil será reavaliado e tem futuro incerto no Vasco. O dirigente que montou o elenco para a Série B 2022 vem sendo bastante criticado pela torcida e tem chances de ser demitido ao fim da temporada. A decisão será tomada por Paulo Brax e Luiz Melo, CEO da SAF. O Vasco entrou em campo contra o Cruzeiro com oito pendurados, que poderiam ficar de fora da final contra Londrina no dia 29 de setembro. Tiago Rodrigues, Anderson Conceição, Danilo Bosa, Quintero, Andrei Santos, Matheus Barbosa, Neném e Alex Teixeira não podiam levar cartão na partida contra a Raposa. Será que algum deles foi amarelado na derrota de 3 a 0 para a Raposa? Não. Nenhum deles. Uma boa notícia para o Vasco. Portanto, o Vasco não terá desfalque por questão de suspensão no jogo contra Londrina. Dessa forma, Jorginho poderá escalar a melhor equipe possível. Somente Yuri Laro e Paulo Vitor receberam cartão no Mineirão, mas não estavam pendurados. O técnico Jorginho vai trabalhar bastante nos próximos dias para escalar uma equipe forte para o próximo duelo da competição. Aliás, hoje a partir das 21h30 no Estádio do Café, o Londrina recebe a Ponte Preta. O técnico Jorginho torce por um tropeço de empate ou derrota do time paranaense e buscar a vitória em casa com a força da torcida vascaína, que vem fazendo a diferença na competição, sempre empurrado o time para as vitórias em São Januário. Diga nos comentários suas expectativas para este jogo contra Londrina, e também diga se você acha que Carlos Brasil deveria sair do Vasco. E não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!